Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje na região da Rua 25 de Março aqui em São Paulo. Já perceberam o assunto do vídeo aí, né? Brinquedos. Eu estou aqui na Madeichina, uma distribuidora de brinquedos aqui na região da Rua 25 de Março e nesse vídeo eu vim mostrar um pouquinho de tudo que vocês encontram aqui na loja. Então, bora lá para o vídeo. A distribuidora fica na Rua Miguel Carlos, número 137. A Rua Miguel Carlos, para quem não conhece muita região aqui da Rua 25 de Março, a rua fica atrás do Bolsão de Compras aqui na região, ao lado do Mercadão Municipal. Você vai andar meio quarteirão, você vai sair aqui nela, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês. E como funciona para comprar aqui na distribuidora? A compra mínima deles na loja é de R$300, não precisa CNPJ, não precisa cadastro, é por valor. Vou te dar um exemplo de preço. Aqui eles têm umas bolsas da LOL e da Mini. Aí vem a bolsa, uma caneca e mais uma bolinha. Aqui dentro dessa bolinha vem as bonequinhas. No caso da LOL, da LOL. São várias bonequinhas diferentes aí. Seria uma bolinha surpresa. O preço deles aqui é R$9,50. Tanto da Mini quanto da LOL. Preço de atacado da loja. Essa é uma lancheira da LOL. E aí essa aqui tem vários desenhos aí na capinha da lancheira, toda plástica. Que dentro da lancheira vem uma boneca e mais alguns acessórios aí. R$6,50 preço de atacado. Então nesse vídeo eu vou estar passando o preço de atacado nessa compra mínima de R$300. E o primeiro link da descrição é do Televendas do WhatsApp aqui da distribuidora. Que no próprio WhatsApp tem um catálogo de produto deles lá. Que é só você clicar que você vai encontrar todos os produtos da loja nesse catálogo aí. Aí eles enviam para todo o Brasil. E aí no caso de entrega, a compra mínima é de R$500. O produto bem procurado aí na loja é esse skate de dedo. O skate para as crianças estarem brincando com o dedo. Inclusive esse skatezinho ele tem a lixinha na parte de cima aí. Sabe quanto eles estão vendendo aqui na loja? R$3 a cartela. E esse aqui tem muita opção de cor. Esse aqui é uma cor. Esse aqui é outra cor. Isso aqui inclusive dá até para fazer uma coleção. Várias cores diferentes aí. Outro brinquedo diferente aqui da loja. Que chama o peão dragão. É um peão todo plástico. Aí ele vem com essa parte aqui que você vai encaixar em cima. Dá a cordinha. E depois que você dá a corda. Você joga ele no chão e faz isso aqui. É um peão de LED. Que fica tocando essa musiquinha. Você está vendo? Ele é todo colorido. O preço unitário dele é R$10,00. Isso aqui você consegue estar comprando unitário aqui na loja. Nessa fileira aqui são essas bolas de vinil da distribuidora. E aí você tem várias opções de desenho. Tem com aranha. Tem essas que vem uns bichinhos coloridos com rostinho. Colorida. Essa tem muita opção. Atrás lá tem formato de melancia. Que você consegue estar comprando elas unitário. Unitário sai por R$3,50. Ela murcha desse jeito aqui. Aqui é a bolinha murcha. Isso aqui para transporte é melhor. Se você for fazer um pedido aí vai caber mais coisa na caixa. Agora se você está aqui por São Paulo. Se você quiser levar ela cheia. Eles vendem por R$4,00. Aí você já leva ela cheia para o teu comércio aí. Então essa tem muita opção de modelo. A partir de R$3,50 ela murcha. Esse é um cachorrinho de pelúcia. E aí tem vários modelos desse cachorrinho de pelúcia. Aqui vem com um óculos. Eles são a pilha. Esse aqui ele é musical. E ele anda para frente. Vou mostrar um para vocês aqui. Olha que bonitinho isso aí. Vai para frente. Para. Faz o barulhinho aí. Esse o preço dele unitário. R$13,00. Qualquer modelo desse daí é R$13,00. E como aqui eles vendem ao atacado deles é por valor. Não é por quantidade. Você pode pegar um cachorrinho de cada modelo e testar aí no teu comércio. Se vender depois você vem e compra uma quantidade maior. Então R$13,00. Qualquer um desses modelos aí que eu mostrei para vocês. Essa cartela aqui vem com 24 dinossauros. Esse aqui é aquele brinquedinho que você coloca na água e ele fica grande. É isso aqui. Ele vai ficar desse tamanho que está aqui nesse pote. Aqui eles deixaram só para vocês terem uma ideia. Esse está custando R$16,00 a cartela. Essa cartela inteira aí no teu comércio você vende ele solto. A R$16,00 a cartela vai sair unitário para você R$0,65. Esse é um produto, um kit na verdade, legal para dar de presente. Principalmente nessas festinhas de escola que o pessoal costuma fazer de aniversário. Por ser uma coisa bonitinha e não vai ficar caro. Aqui vem um óculos, uma carteira e um relógio a R$12,00. Aí tem patrulha canina, mini, unicórnio, as princesas, algumas opções. Eu mostrei o peão dragão e esse é o peão bola que é a mesma finalidade. Você vai dar corda e aí você vai jogar ele no chão e ele vai ficar girando. Olha a musiquinha aí. Legal, né? O preço é o mesmo R$10,00 o unitário dele. Esse aqui é um soldado todo de plástico. A corda, você está vendo o pininho da corda na lateral dele? Você dá a corda e ele vai andando no chão. Esse aqui tem algumas opções aí de couro e roupa dele. Custando R$8,00. O preço disso está legal também. Por ser a corda, pode brincar aí bastante tempo aí. E não gasta nada, é só dar a corda no bonequinho. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal aí, aproveita e já se inscreva que toda semana eu faço vídeo de alguma distribuidora, algum atacadista dessa região central de São Paulo. Esse segmento de brinquedo aqui deve ter mais de 30 vídeos no canal em distribuidoras diferentes. Inclusive eu vou deixar no final desse vídeo uma playlist para vocês darem uma olhada lá. Então se inscreva aí para não perder as próximas notificações. Bola de vôlei. Esse aqui o material é um EVA vulcanizado. R$13,00. Olha o tanto de opção de cor que você tem. E aqui tem de times de futebol, algumas opções. São Paulo, Cruzeiro, do Homem-Aranha, do Vasco. Essa aqui também é vulcanizada. E essa já está custando R$15,00 o unitário deles aí. E essa é uma boneca. Boneca Bela é uma coleção, na verdade. Tem várias roupas diferentes. Tem até bastante opção. É uma boneca de pequena para média. Aqui na distribuidora eles estão vendendo por R$13,00. Esse é um brinquedo que eu vejo em praticamente todas as distribuidoras. São esses brinquedinhos de borracha, de silicone. E aqui não é diferente. Você tem algumas opções aí, tá? Esse aqui que tem uma bolinha dentro dele. Que quando você mexe, fica piscando. À noite isso aqui chama demais a atenção. Preço R$6,00. Isso aqui é vendido unitário, tá? Tem opções de cores para vender aqui na loja. É um avião. Ele é a fricção. Todo plástico. Que é isso aqui, ó. Aqui tem um montado para vocês entenderem. A gente vê muito pessoal vendendo isso aqui até em semáforo em São Paulo, viu? E ele é, como eu falei, é a fricção e ele tem som. Ó, tem um ledzinho. Vocês estão vendo o barulho que faz? É um barulho como se fosse de um avião mesmo, viu? Esse eles vendem aqui por R$17,00 o unitário dele. Para quem está procurando esses carrinhos de controle remoto, eles têm aqui algumas opções. Olha como está legal esse carro deles, ó. Esse aqui tem muita opção de cor dele. Controle remoto, controle remoto. Esse aqui é um personagem conhecido, é o Thomas. Trenzinho. Esse aqui é a pilha. Vai para frente, vai para trás aí. Você encontra também. Olha esse ônibus aqui, ó. Ah, esse aqui é aquele ônibus que vira um robô, ó. Está vendo a foto ali, ó. Aviãozinho. Aquele aviãozinho também de luz, de som, a pilha. Eles têm algumas opções desses carrinhos de controle remoto. Trenzinho aqui, ó. Tem alguns montados aí. Você encontra para vender aqui na distribuidora. Lembra que eu vou deixar o link lá do Televendas, do WhatsApp deles. E no link tem o catálogo com todos esses produtos, produto e o preço para você consultar. Então, lembra de clicar lá no primeiro link da descrição. Pistola que solta aquelas bolinhas de sabão. Isso aqui as crianças gostam de estar brincando. O diferencial desse modelo aqui deles é que ele é fricção. Então, não precisa de pilha. É só ir apertando, ele vai girar lá a força para soltar a bolha de sabão. E aí tem... Esse é do dinossauro. Aí tem vários dinossauros diferentes. A 15 reais o preço unitário dele. E essa é aquela bola de futebol número 5. Essa número 5, ela é um pouco menor do que a bola oficial. Isso aqui é mais para as crianças estarem brincando aí. Inclusive, por ela ser menor um pouquinho, até melhor, tá? Essa aqui está custando 16 reais. E a mini, que é essa aqui, está custando 11 reais. E todas essas bolas aqui, você tem a opção de estar pegando ela unitário aqui na loja. Que ela vem assim, ó. Ela vem murchinha. Que para você transportar aí, dependendo para onde for a bola, vai facilitar, tá? Então, você também encontra isso para vender aqui. Um produto muito em alta agora é essa... O pessoal chama a lousa, tablet do futuro. Muito simples para as crianças estarem brincando. Vem com uma canetinha, que a criança vai fazer um desenho. E aí pode fazer desenho de todo tipo. Depois aperta no botãozinho de baixo aqui, ó. Apertou. Então, pode fazer 5, 10, 50, 100 desenhos diferentes. E depois vem e apaga. Negócio legal. Diferente para as crianças estarem brincando. É um brinquedo educativo, até. Preço deles aqui, 18 reais. E esse tem a opção de cor, tá? Tem azul, rosa. Você vai encontrar algumas opções aí de cores na loja. E essas miniaturas de carrinho, você tem aqui na distribuidora a partir de 2,50, que é essa que eu estou mostrando aqui. Ela é de metal com plástico, essas miniaturas aqui. É 2,50, o preço está legal. E essa aqui tem várias opções de modelos de carro. 2,50 e aqui tem outros fabricantes e outros modelos, né? Mas a partir dessa que eu mostrei, de 2,50. Outro brinquedo diferente que eles têm aqui na distribuidora. E uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês, tá? Aqui a distribuidora funciona como um showroom deles. Tudo que eu estou mostrando aqui, se você precisar de quantidade, 10, 20, 50, 100 unidades, de qualquer produto que eu mostrei, eles vão ter isso na pronta entrega. Está acostumado com essas distribuidoras grandes que eu mostro no canal? Aqui não é diferente. Aqui seria, digamos assim, um showroom. Eles deixam alguma coisa aqui para pronta entrega para o pessoal que vem retirar na loja. Mas tudo que eu mostrei aqui, se você precisar de quantidade, você tem na pronta entrega com eles aí. Aqui é um brinquedinho que eles chamam de animal passeio. Aí tem cavalinho, tem unicórnio, ele tem uma cordinha em cima. Já vou mostrar o que ele faz aí. Aqui é um cachorrinho, dinossauro, dinossauro, tigre. Tem várias opções. Mas ele faz isso aqui, se aperta a pilha, o cavalinho andando aí, ele tem um ledzinho e é musical. E aí a criança vai com a cordinha guiando ele para onde ela quer que ele vá. Para frente, para trás, para o lado. Sabe quanto? R$17,00 qualquer modelo desse que eu mostrei para vocês. Na verdade, é a partir de R$17,00, que tem uns aí que são um pouquinho maior, que é um pouquinho mais caro. Cubo mágico, toda distribuidora de brinquedos, você encontra algum modelo. Aqui eles têm, dessa marca aqui, por R$4,00 o menor e R$5,00 esse maior. Isso é um brinquedo educativo para as crianças estarem usando a raciocínio lógico, que é bacana, tá? Então tem opção aí desses dois tamanhos aí com preços variados. Esses mini carrinhos encartelados, tem bastante opção de modelo aqui na loja, tá? Esse aqui custa R$10,00 a cartela com quatro carrinhas. Esse aqui do Bombeiros. Aqui, picape, carro de polícia. R$10,00 com quatro unidades. É um relógio, é um relógio bem grande. Isso aqui é todo enfeitado, ó. Estão vendo o reloginho digital aí? Vem assim, ó, vem nessas cartelas. Aí tem algumas opções de personagem. E aqui tem um botão, eu vou colocar nessa parte escura ali, para vocês verem na parede. Está vendo a imagem lá, ó? Você aperta, são 20 imagens diferentes. Que você aperta e aparece lá. Isso aqui para as crianças estarem brincando à noite é legal. O preço deles aqui, R$20,00. Esse aqui tem muita opção de personagem, tá? Vem assim, ó, numa cartela bonitinha aí, a R$20,00. A boneca sereia é uma coleção, na verdade. São várias cores aí, de roupinha e de cabelo. Preço, R$4,50. Pois do lado você tem uma sereia maior, boneca também, tá? Essa daqui, o preço unitário dela é R$6,00. Essa aqui tem cor dessa caldinha de sereia diferente. É uma lousa mágica. Isso aqui eu sempre mostro também nos vídeos do canal. Isso aqui tem muita opção de fabricante dessa lousa mágica. Essa aqui é um elefante. Essa outra aqui é quadradinha. Essa aqui você tem, a partir de R$5,00, o preço unitário dela. Nessa parede aqui, você vai encontrar essas guitarras. Que é uma guitarra toda plástica. E aí tem várias opções de cores. Que essa aqui é só a criança apertar o botãozinho. Cada botão faz um som diferente. R$12,00 é o preço no atacado da loja. E lembra, tá aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link do Televendas, do WhatsApp aqui da distribuidora. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre preço, entrega, produto. Só clicar nesse link aí. Que vai ter, inclusive, catálogo de todos os produtos que você encontra na distribuidora com preço. Que isso já facilita na hora de vocês estarem fazendo as compras aí. Só ver preço, produto, ver quantidade. Contactar o pessoal aí e fazer as compras de vocês.